E aí, meu caro Tabibita, tudo bem com você? Comigo tudo ótimo, casual aqui trazendo mais um videozinho sobre novidades que vão ter na 2.6, meu consagrado. Sim, coisas novas. A 2.6 promete bastante, né, galera? Uma nova região aí pra gente. Tá explorando, tá passando raiva, tá fazendo puzzle, enfim. Lembrando, se você for novo, não esquece, cara, não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho pras notificações, fechou? Que assim você vai receber um videozinho meu de vez em quando. Você vai entrar aqui, vai rir, vai ficar informada, literalmente isso, né? Dá essa moral aí, vamo lá. Lembrando, galera, aqui embaixo vai ter o link do nosso DC. Sim, cara, o DC do canal, né? Caso você queira colar lá, trocar uma ideia com a gente, entendeu? Sempre de noite, né, eu tô reunido com o pessoal lá, jogando Genshin, falando bobeira, enfim, né? Caso você goste, né, de resenha, de bagunça, sei lá. Só vai lá que a gente vai ser divertido. Bom, vazamentos da 2.6 do Genshin Impact, né? A gente sabe que vai ter o despenhadeiro, tá? O despenhadeiro é meio com a catera. E basicamente, galera, é um buraco onde vai ter bastante mina, negócio de extração de minérios. É uma vibe de Sniper. Um ponto engraçado que lembra bastante Resident Evil 4, logo após que você cai do castelo porque Saddler te derruba, né? Então, é bem parecido esse lugar, entendeu? Transmite essa energia. Na sua parte de cima vai ter 5 teletransportes, 1 domínio e 1 estátua do set, né? Já na parte de baixo, galera, no caso do subterrâneo, né, que inclusive vai consumir um pouco de Leewee, como vocês podem estar vendo aí na tela agora que eu tô mostrando, vai ter cerca de 15 teletransportes pra você estar pegando, né? Um total aí de mais ou menos 100 geminhas aí pra você estar coletando aí, né? Itens de região, tá? Ou seja, itens novos que vão chegar também, né? A gente vai ter 5 espécies de animais diferentes, né? Animais, bichos, seres, entendeu? Dois novos animais, que vai ser o Besouro e o Adonia. É bem parecido com o Adonia. Eu realmente não consegui achar uma descrição mais precisa sobre esses animais. Então, provavelmente, sei lá, vai ser tipo o porco do Genshin normal, entendeu? Sabe o porco? Vai ser tipo isso, né? A gente vai ter mais dois mobs comum, que um parece até com aqueles bichinhos que tem lá em Inazuma, né? Eu nem sei o nome desses bichos, velho. Na Ilissangonomia, né? Pra ser mais preciso. E o outro, que é um cavaleiro. Inclusive, eu achei muita informação sobre esse cavaleiro, né? É tipo esses que estão tendo em Kanomi agora, né? É bem parecido, só que eu não sei como que ele vai funcionar, né? Infelizmente, não achei informações pra isso. Bom, e o último, né? Chefe que vai chegar novo, né? Um chefe de região, aquele padrão, tipo a flor de gelo, tipo o Dagarto, tá ligado? Dragarto, né? Que é a serpente das ruínas, que é bem parecido com a broca de furadeira. Se tá nas minas, é pra perfurar. Então, até que faz sentido, né? Ela é meio que um robô, naquele mesmo estilo, bem semelhante àquele boss lá da Ayaka, né? Que você farma o mecanismo lá pra você tá upando o nível da Ayaka, né? Tá acendendo ela, né? Nova área aí, a mais interessante. Personagens e armas. Vamos ter dois novos personagens, galera. Sim, mano. Não na 2.6, né? Ou tem uma grande possibilidade de vir, né? Quem sabe? Que um deles é o nosso glorioso Kamisato Ayako, né? Ou Ayato. Bom, o Ayato é um personagem que parece ser bem interessante, né? Vai ser um espadachim que acende em dano crítico e aplica Hydro, né? Provavelmente, galera. Não é que provavelmente. Isso é meio que óbvio. A comunidade toda tá comovida com esse personagem pelo fato de que ele pode substituir o nosso glorioso cara d'água, né? Ou o Chiquinho pros mais ítimos. Outro personagem que chegou bem interessante também é a Yelan. A Yelan, ninguém sabe quando que ela vai vir, tá, galera? Eu acredito que vem na 2.7, né? Mas, como saiu como novidade da 2.6, eu gostaria de estar comentando aqui só pra fazer uma ressalva, né? Um adeno, né? A Yelan, ela vai ser uma arqueira de Hydro. Possivelmente cinco estrelas, né? Como diria nos vazamentos. Meio que ela lembra o design da Fubuki de One Punch Man, né? O cabelo, entendeu? Um pouco das feições. Obviamente, não pode ser um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Mas, enfim. Pra quem não sabe o que é a Fubuki, é a irmã da Tatsumaki, né? No One Punch Man. Que é um anime bem interessante. Assiste lá, você vai gostar. Ah, mas a gente vai ter a arma do Hayato, né? Que vai vir junto do banner dele, provavelmente. Que é a Menoma, né? Se eu não me engano. Vai ter 608 de ataque e 33% de taxa crítica. O que pode ajudar, né? Inclusive, se eu não me engano. Acho que a espada que tem mais taxa crítica no jogo. Espadinha normal mesmo. É o Cortador de Jade. Eu posso estar equivocado, né? Mas, eu acho que é ele. Não tenho certeza. Eventos, meu caro, tá, bebê? A gente vai ter um evento de batalha. A gente vai criar dois times, né? Cada time desses vai ter um cristal que vai meio que te dar um buff. Já teve uns eventos bem parecidos com esse. Só que na questão de porção. Não sei se vocês lembram. Inclusive, não tem muito tempo. Se eu não me engano. Eu acho que foi na 2.3 que teve esse evento, né? Então, vai passar a ser algo interessante, né? Espero que não seja algo tão difícil igual aquele outro. Porque eu vi muitas pessoas reclamando. Que estavam com dificuldade de passar naquele evento, né? Eu até entendo. O cara que é iniciante, ele não vai conseguir fazer aquilo, né? Vamos ter o evento de fotografia. Esse é gostosinho. Eu tenho que admitir. O evento de fotografia é muito bom. Muito bom mesmo. Outro evento que a gente vai ter mais na área de Nazuma. Vai ser o Festival Idori, né? Que vai dar algumas mudanças de leve no cenário. E se eu não me engano, galera. Tudo indica que vai dar o Xingqiu como personagem, né? Como nessa atualização agora tá sendo um catalisador. É porque o Genshin é aquele esquema. Uma atualização ele dá uma arma. Uma atualização ele dá um personagem. Ou seja, na 2.6 ele vai dar o Xingqiu. Na 2.7 provavelmente ele vai dar uma outra arma, entendeu? Pros personagens, né? É bem interessante essa mecânica. Porque você sempre consegue uma arma gratuita, né? Concluindo os eventos, enfim. E por último, né? Até onde eu sei. A gente vai ter um evento de Especiarias do Ocidente. Onde vai vir um NPC de Sumero. Que vai querer fazer umas pesquisas em Liu, entendeu? E quem vai ajudar esse NPC nas pesquisas, né? E obter os seus resultados. Vai ser a gente, né? Acho que vai ser legal ver um NPC de Sumero, né? De certo modo. Acho que pode ser bem bacana. Artefatos, galera. Vai chegar dois novos conjuntos de artefatos. Que, mano... Esse aqui vai ajudar, hein? Vou falar com vocês. Um se chama Vermelhão Harry After, né? Ou Vermelho do Além. Duas peças desse set vai te dar 18% de ataque. Quatro peças desse set, após você usar tua ult, você vai ganhar um buff no ataque de 8% por 16 segundos. Então, tipo assim. Quando você ult, você vai ganhar um buff no seu ataque, entendeu? De 8% de dano adicional durante um período de 16 segundos. Quando esse personagem perde vida na ult, ele ganha mais 10% de ataque adicional. Então, para e pensa só o Xiao. Um belo exemplo disso, né? O Xiao vai ganhar mais de 18% de ataque quando ele ultar, entendeu? Vai ser um alto buff pra ele. Então, o Xiao que arranca 45 mil aí, provavelmente vai chegar bem próximo dos 60, né? Com esse buff aí que vai ajudar bastante. Obviamente, isso pode ocorrer a cada 0,8 segundos com no máximo 4 stacks. Ou seja, 4 vezes vai pra estar resetando, né? Esse buff aí. Acredito que seja assim, né? É porque tá meio confuso a tradução chinesa aí. Me dá esse desconto aí, tá bom? É complicado, velho. O China, velho. Não tem como. E sim, esse set vai servir perfeitamente para o Xiao, tá? Ah, talvez tenha uma galera perguntando. Casual, mas e pra Rotal? Não serve pra Rotal porque a Rotal, ela perde vida no E. E não no Q, entendeu? Pra quem joga no teclado, né? Vamos ter outro aí também, né? Outro set de artefatos chamado Age of Offerend. Ou seja, Ecos de um Offerend. Traduzindo logo pro direto aqui, não sei se o nome do final vai ser isso. Mas duas peças vão aumentar o seu ataque por cento a um tipo de gladiador diferente, né? E quatro peças, quando você dá um ataque normal, ele tem 36% de chance de ativar um buff de 60% de ataque, entendeu? Isso pode acontecer uma vez a cada 30 segundos. Tipo, você dá uma flechada, você tem 36% de ganhar um buff de 60% de ataque. Conseguiu me entender? Associar mais ou menos? Pois é, esse buff ele vai meio que acabar a cada 5 centésimos. Ou seja, você tem 5 centésimos pra aproveitar ele, o que é basicamente quase nada, né? Então após o próximo ataque normal vai sair, tá? No caso, se o ataque normal não ativar esse buff, porque como ele é ativado pelo ataque normal, a próxima flechada que você vai dar, vai te dar mais 20% de você ativar isso daí. Ou seja, é um artefato perfeito pra Yoimiya, pra quem quer meio Yoimiya, né? Porque é ataque básico, né? Então vai aumentar bastante esse dano aí, né? Pensa um Yoimiya, um Ayujin, tá ligado? Possa ser bem interessante, né? Nem só pra Yoimiya, galera, esse set de artefatos sirva, né? Talvez pra Yellen também sirva. A gente não tem muitas informações sobre ela, então possa ser algo relevante futuramente aí. Pá nóis! Vamos lá, novas mecânicas que vai chegar no jogo, tá? Vai ser possível alterar o brilho e a intensidade dos cenários que vai ter no game. Ou seja, talvez se tem uma região que tá muito escura, você vai poder alterar o brilho do cenário. Acho que esse é mais um problema mais pra quem joga no mobile, entendeu? E tal, né? Porque, se eu não me engano, acho que não tem como você alterar o brilho. Desculpa, até eu posso tá equivocado aqui, né? No caso, o brilho do jogo em si sem apagar a iluminação da tela, entendeu? Do teu telefone padrão mesmo, né? Vamos ter um mini sisteminha chamado Lumenstone Adjuvante, né? Que é tipo um... Tipo uma árvore de Sakura, só que do despeñadeiro, tá ligado? Das minas, né? Que você vai coletar uns cristalzinhos, vai nesse lugar aí, vai depositar esses cristal. Vocês vão ganhar, se eu não me engano, acho que é gema. Uma coroa daquelas também, né? E vai até o nível 10 dessa árvore aí, né? O que é algo bem interessante, é um extra, né? Uma bobeirinha pra gente tá fazendo, né? Quando tiver terminado evento, igual esse aqui. Porque esse evento de encanomia tá gigantesco, galera. Pra mim que grava o vídeo, eu tive que fazer uma baita speedrun, tá ligado? Pra terminar esse evento logo, pra mim ficar desacumulado de muita coisa. Porque eu tenho duas contas, então, cara, quem joga em duas contas, pesa muito. Ah, casual, mas você joga em duas contas, é bom, né? Ter duas contas, você sempre vai ter conteúdo. Meu amigo, eu jogo uma hora por dia de Genshin Impact, porque eu não tenho tempo de tá fazendo isso, né? Infelizmente, mas... É foda. É, rumos de personagens, bebê. Sim, eu tô ligado que você esperou até nessa parte. Primeiro banner da 2.6 vai ser o nosso glorioso Kamisato Ayako. Agora, se o Ayato vai vir com alguém, ninguém sabe. O único personagem dessa lista aqui, que foi confirmado que vai vir na 2.6, basicamente, é o nosso menino, Kaedehara Kazuha. O Kazuha foi basicamente confirmado pelos League, né? Inclusive pelo Batia, que é um maluco que nunca erra, né? Vocês sabem muito bem disso. Ele falou que a probabilidade do Kazuha vir é gigantesca, é grotesca. Até porque, galera, o Kazuha foi o único personagem do jogo que não teve um re-run, tá ligado? Ele foi o único personagem que não teve. Outro personagem que também vai vir, que tem uma grande probabilidade de vir na 2.6, quem sabe junto com o Kazuha, né? É a nossa boa e fofa Yoemiya, galera. Sim, mano, Yoemiya tem uma grande probabilidade de vir. Por quê? A gente associa pelo fato de que todos os personagens de Inazuma já estão voltando, tá? Inclusive a Ayaka também tem uma probabilidade de vir. O novo set tá chegando pra ela, então meio que se indica que a Yoemiya vai vir pro jogo, né? Agora, resta saber se é na 2.6 ou na 2.7, né? Mas você deve estar se perguntando, casual, mas não faz muito sentido. O Xiao já veio, se fosse assim o Xiao era pra ter vindo também, já que a masmorra dele tá chegando. Galera, o Xiao não tem várias atualizações sem vir, entendeu? O Xiao vem na 2.4, ou seja, na atualização anterior a essa, então não faz sentido colocar o Xiao de novo só porque o set de artefatos dele veio. Visto que a Yoemiya veio na 2.0, né, se eu não me engano. 2.0? Eu não lembro mais, foi mal, foi mal. É, 2.0... Caraca, eu não sei. Outros personagens que também podem surgir, né? Provavelmente é como eu já disse pra você. Ah, Yaka, Yaka pode vir na 2.7, ou até mesmo na 2.6, isso é algo que a gente não sabe. Ou o mais bizarro é que os leakers não conseguem distinguir isso daí, porque na beta não mostra qual personagem vai estar no banner, entendeu? Pro He-Hum. É muito meio que aleatório, entendeu? Essa ordem desses personagens que vai vir. Então é complicado a gente dar uma especulação. A gente só se baseia de acordo nos acontecimentos do jogo, né? Pra informar quem vai vir ou não, tá? Então é uma possibilidade da Yaka aparecer na 2.6. E futuramente também, talvez, apareça o nosso glorioso Zé Cueca, né? O Venti, ou a Klee, né? Que eu acredito que apareça numa atualização futura. Lembram do festival que vai ter lá em Mondstadt? Pois é. Provavelmente esses personagens apareçam lá. Lembre-se, provavelmente não é confirmação. Mas pode acontecer, né, velho? Vai ser o terceiro He-Hum do Venti, vai ser o terceiro He-Hum da Klee. Então pode ser algo interessante, né? E quem sabe na 2.8 não temos o He-Hum aí do Ito também, né? O Arata Kita, ele vai ter vindo na 2.3. Então tem uma grande probabilidade de ter He-Hum, né? Sendo que todos os personagens que estão vindo de Inazuma estão tendo He-Hum. Sendo honesto, galera, eu pensei, do meu ponto de vista, que a Shogun fosse demorar muito mais pra vir, né? Mas muito mais mesmo. A gente tá falando de lá pro final do ano, entendeu? Desse ano, mas... Olha como as coisas mudaram, né? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, gostou? Não esquece de deixar aquele like. Se junte à nossa comunidade, velho. Me dá essa moral. Me dá essa chance, tá bom? Me dá essa chance. Eu sei que não é casamento, mas me dá essa chance, tá? Tamo junto, gurizada. Um abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!